Olha, começou nesta sexta-feira a Operação Carnaval, pois é, no mais de 200 quilômetros, é isso? Isso, nos mais de 200 quilômetros da rodovia trans-brasiliana. É a BR-153, ela passa ali para o Marília e fica sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Quem que a gente chama novamente? Agora tá mais tranquilo aí, Fernando, tá? Tá fora daquela correria toda ali que envolve autoridades, políticos, tá na rodovia. Aparentemente, o movimento agora está tranquilo ainda. Como será realizada essa operação da Polícia Rodoviária Federal aí pela região? Então, a operação começou à meia-noite, desde hoje, né, e vai até o final do feriado prolongado. Aliás, feriado mais ou menos, né, porque a maioria das pessoas vai trabalhar. O movimento na rodovia, Caio, já é intenso aqui na rodovia do contorno, aqui na cidade de Marília. O pessoal passando aí, saudando a nossa equipe, o movimento já é intenso e aqui na rodovia do contorno, a gente observa aí, ó, caminhões pesados, carros de passeio, enfim, aqui bem nesse ponto onde nós estamos, é para onde converge o tráfego da BR-153, da ESP-333 e também da ESP-294. Falando a respeito da BR-153, que foi a que você perguntou, BR-153 lá é uma rodovia pedagiada, lá a fiscalização é da Polícia Rodoviária Federal, mas é um trecho que vai de Ourinhos até São José do Rio Preto de pista simples, com apenas um acostamento. E a pista estava em condições ruins, inclusive mostramos isso aqui no Balanço Geral, né, essa denúncia aqui no Balanço Geral. Outro detalhe aqui para rodovias da nossa região durante essa operação Carnaval, Caio e Ana, é com relação a ESP-333, que vai de Marília até Assis. O trecho da serra continua em obras, então tem aquele pareciga, tem toda aquela questão das máquinas, tráfego lento, principalmente no período da noite, tem que ter bastante cuidado. Polícia Rodoviária, tanto a estadual como a federal, estarão com bafômetros, né, justamente para coibir o uso de álcool e pessoas que bebem e vão dirigir durante este feriado prolongado. Tráfego intenso aqui na rodovia do contorno, nesse momento, Caio e Ana, algumas gotas de chuva, não sei se vocês estão observando aí, sabe aqueles pingões bem grandes, está caindo aqui já na rodovia do contorno, pelo menos nesse trecho. A previsão é de chuva forte para o final da tarde, o que torna a rodovia ainda mais perigosa. Para a gente já ir encerrando, falando agora da ESP-294, o trecho entre Marília e Bauru tem um pequeno desvio ali na altura do município de Garça, a pessoa não precisa passar mais por dentro do município, mas a pista acaba estreitando, né, por conta de uma rachadura, estão acontecendo obras ali e o tráfego acaba acontecendo em apenas duas pistas, uma que vai e uma que vem, pelo menos por um breve período ali na ESP-294. Você vai viajar, né, Caio e Ana? Faz aquela revisão no carro, dá uma olhada antes para aquela viagem tranquila de final de semana não virar um pesadelo. É importante, importante manter o carro alinhadinho para pegar as estradas, principalmente uma coisa que a gente quase não se atenta, e principalmente quando estiver assim, ó, com garoa, com chuva, que são as palhetas para limpar o para-brisas, né, precisa prestar bastante atenção, pneu é importante, palheta é importante, a parte elétrica e mecânica muito importante também. Movimento estava bem tranquilo, a gente agora vê um pouco mais de carros aí, né, nessa movimentação, é bastante trabalho para as polícias, para os patrulheiros, né, tanto os federais quanto os militares nesse entorno de Marília e é preciso, nesse momento, redobrar ainda mais a tensão, justamente pela chuva. A gente tem momentos onde o céu está aberto, em minutos vira tudo, fecha, cai uma chuva bem forte ou até aquela garoa que deixa a estrada mais lisa, mais escorregadia, é importante, então, sempre estar atento ao volante. Tá aí, olha, nós vimos ali, né, inclusive o Fernando lá, começou a dar os pingões, como ele mesmo falou, né, então tá aí. Então, muita atenção para você que vai pegar a estrada, até porque por mais que não vão ter aí festas de carnaval, como de costume, em alguns anos atrás, agora, né, muita gente vai visitar ainda a família, então acaba pegando a estrada, então tenha muito cuidado, com certeza. Você, inclusive, né, Caio? Sim. Vai pegar a estrada, então, atenção, né, sempre é bom.